E aí E aí E aí E aí Agradeção para o O A doite pra geral aí ó, tamo junto Agora vamos primeiro limpar o esgoto Aqui né galera, a gente vai lá pro laboratório Eu faço ao contrário, vou no laboratório primeiro E depois venho para o esgoto Ah, dá tempo de fazer os dois né, vamos fazer esgoto aqui então Rapidinho né galera, olha aí ó Brutalizador aí, ação Garoto É muito bom né cara, você não tá Utilizando aí ó, é como se estivesse gastando Arma mesmo né ó Só que nesse caso Aqui ela é Destrutível né Infinita pelo menos a munição Só que ela quebra em uma hora Né velho, poxa vida Só que é firmeiro para inventar essas coisas né velho Fala a verdade, olha o tritão O tritão vai morrer antes É ó, poderia ter evitado isso, mas tudo bem Não tem problema não Resolve aqui no auto cura né ó Resolvemos tudo agora no auto cura Tá fechada essa parte, 888 hein Conta aí galera, 888 Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Beleza Ó ô 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 desistir dos pimentão ou desistir não rapaz né eu tô querendo comer esse pimentão é rapaz porque né vou deixar para o inverno dá muito trabalho no verão né e deve ter algum segredo pode ter certeza aí que você vai descobrir segredo aí para plantar os pimentões né cara ou só no Minecraft mesmo e pimentão no Minecraft e a imagem do pimentão tá viralizando o mundo aí ó pimentão derivando de óculos quem já viu não olha lá entendi mas e os maracujá nada ainda mas rapaz é pimentão maracujá pois aí tá boa demais né mas não tá virando vamos ó o rottweiler é bem o setor dos casulos sorte que eu tô com a brutalizadora porém galera dropa pontos esses casulos aqui cara o cachorro precisa do petisco é sério e para que ele dropa pontos dos mantimentos também pontos do passe não lembra ele já matou ele já matei ele várias vezes destruir no caso o casulo né 24 ó ele dropa pontos não é pouco não viu não é 24 pontos é um zumbizinho pequeno aí sim cara acho que o mesmo ponto de um zumbi inchado nossa só que começou a tocar mano é fala de pó eu acho um branco branco e aqui não precisa abrir esse setor tá só tem um zumbizinho sempre deitado aí aí ele leva você abre a porta e levamos que vem para a chata cá tá gravar mil pontos e andando e aí caro o nove de dano tá tirando desse caçudo eu tenho a figurinha do pimentão de óculos entendeu já salvar aí então derivada passando isso aqui que dropa bastante ponto beleza esses aqui na bruxa eles dropa essa quantidade de pontos aí aqui é que a de diminuiu a dos mantimentos diminuiu aí dentro da tropa você de ponto do passe mas tudo diminuiu do dos mantimentos olha só o que fica e o maracujá deu bem mas os vizinhos pegam tudo eu já enjoei do sucos de maracujá tô viciado esse futei acerola olha lá cara os maracujá estão viciados terríveis a menina vai lá arranca o pimentão mas eu não me incomodo não aí é de boa né aí vem o pimentão e esse maracujá dá um desconto né mano a menina pensou que era um maracujá velho olha esse maracujá tá maduro acho que foi isso não foi não aí tá explicado agora porque a menina arrancou o pimentão lá pô e não é levando para fora mistura aí sim né beleza caso do destrúxão cara que mais um pimentão não parece um maracujá com maracujá lá vai explicar isso para criança olhou lá comeu esse maracujá aqui vamos agora para o próximo setor a gente deixou uma porta ali aberta eu acho deixa eu ver não né ele se abriu ah não tem essa porta aqui mas eu uso binchado se não me engano aqui ó que fica no cantinho de castigo morador 7 nem precisa matar ele mas como ele está precisando de pontos todo ponto é bem vindo né ó 15 pontos caramba o casulo dura para 25 é o casulo está trocando mais pontos aí que o o o gigantes gigantes aí né selvagem moradores é o o e aqui tá tendo uma arma de munição o olha isso galera a olha isso mano com o caraca olha aqui quem que que maravilha isso Nada se esse pau Não foi pão Filtro Placa de aço O que todo mundo quer E chave inglesa O retante pode voltar Fora da binária Fora mister Cadê que tá chegando Seja bem vindo Aqui tá muito quente Já era pra estar chovendo No inverno Tá demorando a chegar É Red Hot de Peppers Quando importa todo o setor Que ainda tem o laboratório Não tem mais nada pra gente Vamos pro show É hora de cantar Tritão Eliminação realizada com sucesso Mais um Mais um Ô bicho chato Esse tritão Né galera Pronto Esse barulho é da hora Quando abre a porta Né galera Vem a cada um gigantão selvagem Abundou você Logo contra mim Com a brutalizadora A roupa vai quebrar Vou trocar logo ela Aqui né Pra não Não dar ruim Vamos limpar Essa parte aqui Debaixo Aqui ó Aí eu vou e subo Pronto Quebrou Quebrou Vou colocar Aí ó Beleza Quem disse que não seria Isso aí Fazendo Né Balzinho a gente já encontrou Né Ui Ui Ai Continua dançando E os É os Robux Robux Bora comprar Robux Tô sentindo Falta dela também Né Cadê a Bombonzinho Né Ela tá doentinha Né Daqui a pouco Ela apareceu Na live Um pouco mais cedo É que ela melhore Né Não tentei Né É Ele parou De perturbar Aí eu nunca Entendeu Parou de perturbar Pra que Pra que lembrar Né Vem Tá quietinho Lá Tá bonito Legal Continue assim Né Tomando Biotônico Fontura Vamos lá Ainda bem Que ele não lembra Né Entendeu Vamos Mas não se preocupe Não Daqui a pouco Ele lembra De novo Ele tá jogando Ele já jogou Tá jogando normal Quando ele voltar A jogar Opa Tem alguma coisa Faltando Aqui O que que é Sopux Eu sou pux Sopux Vai embora Não Vai embora não Será que ela tá lá na frente Tá com cedo Tem a gente aderir isso Não Opa Opa Aí 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 Tá correndo Que agora Ele solta O poderoso Ó Correu Não soltou o poder Já dropou o osso ainda Tá Vamos continuar Vamos continuar A brincadeira Né Vamos abrir o baú Aqui primeiro Pra ver o que tem Certo Olha o Breno Beleza Breno Como pega Esta arma Né No prestígio Você precisa Ativar o prestígio O jogo Aqui ó No VIP Ele joga Todo dia Essa porcaria Eu vou fazer live Mano Fazer live Colocar ele pra assistir As lives Aí Não Qual que é o que joga Galera Quem mais joga Aí o Robux é a moeda Né O Roblox Roblox Ele é mais antigo Que o Minecraft Minecraft Ele depende Do jogo Tem joguinho Que um Roblox Que o choque Sempre que atualiza Faz o Roblox Inteiro Que aí Tá Agora pra cá Dominicraft O Dominicraft É do Roblox Man Não entendi O Minecraft É do Roblox O Minecraft É do Roblox Eu não Beleza Viu antes Que que viu antes Vamos ativar Agora o painel Galera Fazer a eliminação Eu tô pick one O grandalhão O grandalhão Vou colocar pra cá Agora E Carne seca A carne seca De sucesso E o Blox Fruits RCL Exatamente Né Esses vídeos Dá muitas Pessoas Ações As crianças Assistem demais Eles assistem o mesmo vídeo Umas 20 vezes Eita doces Não Mas aí se eu fosse gravar mesmo Acho que seria interessante Eu postar em outro canal Eu tenho outros canais Outros projetos Né Posso postar no Douglas Bullet É O Douglas Eu tô com o vídeo pronto Lá no posto Caramba Flash Decofou Me Opa Olha aí Olha aí Garou Você também acertou Porque eu quis Não tinha acertado não Dark Eu mudei do Android Para o iPhone Como muda Os dados Para Olha isso Galera Olha isso Conseguimos Dois Cara Isso é Extremamente Raro Acontecer Você acabou De ver Uma coisa Extremamente Rara É Acontecendo Ao vivo Né Não Galera Acabou De acontecer Uma coisa Extremamente Rara Ao vivo Dois Propulsores Do barco E outro Bomba E tudo mais Né Olha lá Beleza E É só comentário ID Do chat Que o boot Ele manda Para você Como que faz Para conectar No content ID Da que filho Agora vamos Descer Aí Tá Vocês viram Ali Coisa Extremamente Rara É Tu disse Que Robux É do Mini Né É E é Do Roblox Ah Entendi Eu pensei Que era O Roblox Era do Minecraft Roblox É meio Redondo Por isso Os moleques Gostam Né É Meio redondo Né Minecraft É Quadrado Joguei Muito Minecraft Quando era Pequeno Roblox Também Né Velho Olha lá Tritão Tritão Iluminação Realizada Com sucesso Gado Do Panto Né Pronto Será Que a gente Pega Três Propulsores Aqui Será Que a gente Pega Três Propulsores Aqui Tem Mais Um Power Aqui Cara Eu tenho Mais Power Aqui Perseguir Caraca Ele me acertou Antes do soco Atingir a gente Você viu Ele tava com o braço Lá atrás Já tinha me causado Dano Cara Esse subido É insano Galera Vocês viram Mano Subi Insano É Mantimentos Tá Esses mantimentos Parece que não vai valer a pena Eu tá gastando moedas Não Viu Eu não vou nem gastar Não Entendeu Comecei gostando do Mine E terminei gostando A manterraria Né Jogar pra cá Agora Beleza